Voltamos pra cá, gente, pra dizer o seguinte, a Petrobras registrou um recorde na produção do diesel e da gasolina no mês de junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Só de gasolina foram produzidos mais de 2 bilhões de litros. Segundo a empresa, as vendas também cresceram e registraram um aumento de 26% na gasolina e 2,9% no diesel S10. Em nota, a Petrobras falou sobre a estratégia de investir em refino, visando garantir o atendimento de seus compromissos comerciais com confiabilidade, disponibilidade operacional e rentabilidade das suas unidades. Esta semana, o governo sancionou a lei que facilita o credenciamento de empresas no Pronater, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Com essa nova lei, entidades legalmente constituídas há um ano poderão se credenciar no programa. Pra falar sobre essas mudanças, vamos ouvir agora a Loroana Santana, diretora técnica da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Loroana, bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui no Agrotarde. Eu já vou emendar a pergunta. Antes, o requisito era um mínimo de cinco anos, não é? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Primeiro, falar da satisfação de conversar aqui um pouco com vocês sobre, enfim, essas mudanças que estão ocorrendo agora e falar um pouquinho da nossa Agência Nacional de Assistência e Extensão Rural. Então, nós, na verdade, já atuamos com uma resolução do nosso Conselho de Administração, que foi realizada em 2020, em que a gente já coloca essa questão das experiências das entidades no quesito de um ano. E aí, agora, a gente teve justamente essa lei sancionada, agora no dia 7 do 7, pelo nosso presidente, que coloca realmente essa legalidade do que já vinha ocorrendo aqui na nossa agência. Pois é, mas o que muda? Eu perguntei por quê. O prazo agora é um pouco menor. Se você foi constituído, está direitinho, você pode prestar essa assistência. Vamos falar da importância que é, porque no agro, quando a gente fala de assistência técnica e de extensão rural, a gente está falando de educação do produtor, de conhecimento, algo essencial para melhorar produção, produtividade, para garantir alimentos. É isso? É isso. Na verdade, nós já executamos e verificamos a questão da... A gente tem todos os critérios para verificar, primeiro, a viabilidade daquela entidade para executar a assistência técnica. E assim como também a questão das experiências. Nós já estamos fazendo essa verificação toda, né? Por exemplo, nós tínhamos 256 entidades credenciadas no nosso sistema para poder estarem aptas a executar a assistência técnica. E nesse exercício, com uma ampla divulgação e também facilitação a partir de lives e momentos de diálogo com as entidades, nós estamos hoje com 354 entidades credenciadas para realizar a assistência técnica. Entendendo realmente essa questão da democratização do acesso das entidades, para que a gente possa ter cada vez mais entidades executando essa demanda tão necessária para o agricultor familiar. Assim como também entendendo a assistência técnica como esse elo. Colocaste muito bem a questão do extensionista como esse elo que vincula todas as políticas públicas da agricultura para que a gente possa implementar, seja ações de beneficiamento, seja ações de comercialização, ações de crédito, levar as políticas públicas e a melhoria da qualidade de vida dos nossos agricultores. A preparação desses técnicos que vão estar no campo, ela é uma responsabilidade de quem? Da empresa que é credenciada ou existe por parte do MDA uma fiscalização em torno do rendimento? Se está apresentando resultado? Pronto. Nós temos, na verdade, aqui uma gerência de formação e qualificação, uma gerência de gestão dos contratos e a nossa gerência de monitoramento e avaliação. Ou seja, todas elas dialogam permanentemente para que a gente possa não só atuar no campo da formação e qualificação dos nossos extensionistas, quanto também atuar acompanhando essas entidades. Então, nós temos monitoramento, exemplo, das empresas em loco, das entidades em loco, assim como também o nosso sistema que subsidia, a gente tem o SGA, que é o Sistema de Gerenciamento da Assistência Técnica, que subsidia a gente também de vários elementos de acompanhamento e monitoramento das atividades. E no quesito formação, que tu colocaste muito bem, nós temos, exemplo, hoje, essa semana, nós estamos na formação dos nossos formadores. Nós tivemos um edital de seleção, selecionamos 36 pessoas de todo o território nacional, cada um com, enfim, nós temos doutores em extensão rural, temos especialistas em zootecnia, especialistas em sucessão rural, especialistas em várias cadeias produtivas, que eles estão aqui conosco, essa semana aqui em Brasília, tendo uma semana de formação, para que eles possam partir de uma formação para os nossos extensionistas. Eles estarão com todas as nossas entidades que estão executando os nossos contratos, que hoje são 120 entidades, né? Para que eles possam auxiliar na formação, levando capacitação, levando conhecimento, seja das políticas públicas e perspectivas que estão sendo executadas pelo governo federal, seja também de ações que a gente entende que são necessárias, assim como também o nosso sistema de gerenciamento, elementos que possam auxiliar no processo da melhoria da qualidade de vida dos nossos agricultores familiares. Então, essa semana, nós temos uma semana bastante intensa, de muita atividade até sábado, esses profissionais estarão sendo capacitados, qualificados, enfim, com esse olhar mais geral. E a partir do início de agosto, eles estarão todos em campo formando extensionistas. Então, essa também é uma atribuição da nossa agência. Esses extensionistas, Luana, eles também são vinculados também a EMATERES, a Secretaria de Agricultura, tudo, é assim, empresas privadas também, terceiro setor, tudo isso? Isso, na verdade, a gente tem um corpo de extensionistas no país de mais de 20 mil extensionistas, né? Desses 20 mil extensionistas, esse levantamento foi feito pela ASBRAE, nós temos metade na terra pública. E a gente tem a qualificação... LORUANA Pode voltar aqui, parece que a LORUANA caiu, vamos ver se ela volta. Meninos, aí, esse tema é muito interessante para a gente poder... para a gente poder finalizar essa entrevista aqui com a LORUANA, que está falando sobre o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a nova lei, né, que permite que as empresas credenciadas não precisam ter mais cinco anos de existência, mas em um ano eu estava conversando com a LORUANA Santana, diretora técnica da ANATER. LORUANA, você voltou, que bom! Bom, conclua, por favor, a sua ideia. Voltou ou vai ser com o congelado, meninos? É isso mesmo, André? O que aconteceu com a LORUANA? Hein? Tentamos mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez. Eu vou dizendo para vocês que estamos falando do credenciamento de empresas no PRONATER, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Entidades legalmente constituídas há um ano poderão se credenciar para o programa. LORUANA, você está aí? Voltei. Estava muito importante o que você estava falando. Muito importante. Por favor, conclua. Nós temos a capacitação, tanto para os institucionistas que estão vinculados diretamente aos nossos contratos, que é exemplo hoje, nós temos 121 contratos em execução, né? Tivemos agora um chamamento público de 51 milhões em que a gente vai ter mais 35 entidades executando também a assistência técnica, no caso, para a TER Mulheres, né? Então, nós temos o conjunto de contratos que são da nossa execução direta, mas também entendemos a importância de buscar qualificar os institucionistas que também não estão dialogando diretamente aos nossos contratos. Nesse quesito, nós estamos também iniciando o processo de formação de entidades parceiras. A exemplo, essa semana que vem, nós estaremos na Bahia, né? Com a equipe da Bahia até, iniciando também o processo de formação e qualificação. Ou seja, a formação é um dos pilares essenciais para que a gente possa levar o nosso melhor para os agricultores familiares. Nesse quesito, nós executamos a capacitação não só para o corpo técnico, que é diretamente relacionado aos nossos contratos, mas também às instituições parceiras, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam elas não governamentais, entendendo realmente que a formação, ela deve ser ampliada, ela deve ser intensificada. E é assim, colocando para vocês que é uma formação continuada. A gente tem um primeiro momento presencial e aí, a partir da necessidade, a gente tem momentos virtuais, assim como também outros momentos presenciais que a gente tem de necessário para que a gente possa levar a informação que os nossos agricultores tanto necessitam, os nossos extensionistas e buscando realmente qualificar esse espaço da assistência técnica e extensão rural. É essencial para a melhoria da produção, da vida do produtor rural, principalmente do produtor da agricultura familiar que produz alimentos para o Brasil. Loroana Santana, diretora técnica da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Muito obrigado pela sua explicação, seus esclarecimentos aqui no AgroTarde. Obrigada, Valteno. Obrigada a todos aqui à disposição para que a gente possa ter cada vez mais uma assistência técnica e extensão rural qualificada, que ela possa ser plural, diversa, que ela possa dialogar com diversos sistemas de produção em todo o território nacional. Há disposição para mais informações e colaborações, com certeza, para que a gente possa ter a agricultura, no geral, cada vez mais fortalecida no nosso país. Tá certo, é isso mesmo. Conte com a gente. Abraço, muito obrigado.